Não sou baiano Já perdi a voz de rouca Já desci mais de dois tons Se dizem por aí que o mineiro diz uai E que de trem entende mais que fazer samba Não sei, eu gosto mesmo é da Bahia A Bahia tem um jeito A Bahia é, sei lá, nem sei dizer Betânia, sonho meu que me explode o coração Se eu quiser falar, congir na procissão Não posso, estou perdido aqui em samba Não conheço London, London, quem conhece lá é Gal Mas aproveito dessa oportunidade Mando um beijo pra cidade Mão leva de onde eu nasci Não sou baiano, sou do estado de Minas Mas eu sinto que a Bahia é que é o meu lugar Não sou baiano, nem parente do Caetano Não vivi a tropicália, nunca vi um carcaraz Mas trago os doces bárbaros na boca Já perdi a voz de rouca Já desci mais de dois tons Se dizem por aí que o mineiro diz uai E que de trem entende mais que fazer samba Não sei, eu gosto mesmo é da Bahia A Bahia tem um jeito A Bahia é, sei lá, nem sei dizer Betânia, sonho meu que me explode o coração Se eu quiser falar, congir na procissão Não posso, estou perdido aqui em samba Não conheço London, London, quem conhece lá é Gal Mas aproveito dessa oportunidade Mando um beijo pra cidade Mão leva de onde eu nasci Não sou baiano, sou do estado de Minas Mas eu sinto que a Bahia é que é o meu lugar Não sou baiano Mão leva de onde eu nasci Tchau, tchau.